Oi gente, bom dia! Deixa eu ver, bom dia ainda. Eu filmei um pouquinho do começo do meu dia pra vocês, né, mas já se passou um tempinho. Eu acordei bem com calma hoje, comecei o dia bem com calma porque tá um dia chuvoso. Eu acordei, já estava chovendo, parou, voltou agora há pouco e já tá parando de novo. Então tá um dia um pouquinho mais arrastado. Então treinei, tomei café mais ou menos porque eu tô precisando fazer compras de mercado. Fiz algumas coisas, tô estudando aqui, acho que vou estudar mais um pouco, mais uma meia hora. E tô começando um vídeo pra vocês. Mas o dia de hoje tá mais tranquilo, graças a Deus. Essa semana eu sinto que tá mais tranquila. Semana passada estavam calmas, as outras também. Mas ainda assim tem bastante coisa pra fazer. Eu quero, assim, pegar pesado nos meus estudos essa semana porque eu quero terminar esse módulo que eu comecei, segunda-feira. Pra conseguir já começar outro módulo importantíssimo ainda na sexta, no sábado. Então eu tô pegando firme nisso. E aí as outras coisas acabam que eu deixo um pouquinho de lado, mas eu vou estudar mais um pouquinho aqui. E vou fazer as outras coisas, claro, né? Porque também não quero ficar o dia inteiro estudando olhando pra tela do computador. Um tempinho se passou, tá? Acho que agora vai dar o quê? Seis horas. Deixa eu ficar na luz pra vocês verem. E tá chovendo o mundo lá fora. Hoje amanhã tá chovendo, eu acho que eu comentei. Parou durante o dia, deu uma parada. Acho que ficou umas boas horas, umas cinco horas, seis horas, assim que chover. E voltou agora. Agora são cinco e meia. Só que agora tá bem, bem forte. Tá mais forte do que de manhã. E eu tô com medo de acabar a luz, gente. A última vez que teve uma chuva dessa em São Paulo, foi o caos. Tudo bem que eu fico em casa, graças a Deus, não acabou a luz. Só que eu vou piscar. Mas não quero nem que pique, porque eu não quero que estrague nada. Então, em nome de Jesus, só vai ser chuva. Ai, gente, mas eu acabei nem aparecendo por aqui, porque eu fiquei bastante no computador, né? E acaba que não tem muito o que mostrar. E colhi meu kéfir também. Fiz um cupcake, um cupcake, não, um muffin. Um nocinho de cenoura com chocolate pra eu comer à tarde. Fiz de lanche também pra congelar. Tava escrevendo uma carta que eu precisava escrever pra um casal de amigos. Tava redigindo ela e passar lento pra mim. É nos mínimos detalhes. Eu não posso errar absolutamente nada, que eu já fico nos nervos. Eu já quero refazer a carta inteira. Então, dá trabalho. Me atende, Nietzsche e Luthe. E agora, como eu já terminei as minhas tarefas que eu tinha colocado pra fazer hoje, já tá tudo ticado aqui no meu planner, eu vou voltar a estudar. Pra conseguir terminar, pelo menos, o módulo que eu tô estudando. No máximo até amanhã. E já vou planejar meu dia de manhã, porque não escrevi muita coisa ainda. Eu já tomei banho. Eu ia arrumar meu cabelo, ia fazer uma chapinha, uma escova, mas, gente, sinceramente, eu não aguento mais. Não, eu escolhi, na verdade, né, passar pelo alisamento térmico ao invés do químico. Porque eu fazia progressiva. Só que o meu cabelo, ele é muito sensível. Eu tenho um fio fino, eu tenho pouco cabelo. Então, qualquer coisinha, já tenho consequências. Então, na época que eu fazia progressiva, a minha queda capilar, que já não é pouca, já é grande por genética, aumentou muito. Eu vi os buracos na cabeça que falaram, meu Deus, isso não sou eu. Então, eu decidi parar. Até por outras questões também de saúde, né, pra não ficar muito no químico. Mas, eu estou pensando seriamente em fazer uma selagem, que eu sei que vai formol, é quinta da mesma forma. Mas, ainda assim, o processo, né, acaba sendo um pouco menos prejudicial pro cabelo. E ajuda muito. Pra mim, tem o cabelo fino que molda fácil. Ele já ajuda muito. Já dá uma abaixada no volume. Nos dias de calor, ficar fazendo escova e chapinha, gente, é o ó. Então, já ajuda, sei lá, uma vez por ano. Nem vou colocar prazo, porque, assim, conforme eu senti necessidade, eu faço. Porque, de verdade, na época que eu fazia progressiva, eu não fazia duas vezes por ano. Se eu fazia duas vezes por ano, era muito. Porque eu não via necessidade. Meu cabelo durava muito, principalmente, porque eu atirava bastante com o secador. Eu sempre gostava de finalizar com o secador. Então, não precisava. Mas, estou analisando ainda essa possibilidade. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte, porque eu resolvi ir me andar até hoje, o vídeo. Mas, ontem, eu acabei nem fazendo muita coisa. Fiquei bastante tempo no computador. E estava bem mais abafado. Então, eu acabo ficando meio... Agora mesmo, eu acordei. Faz um tempinho, mas eu estou meio enjoada, sabe? Estou tomando meu café com leite. para ver se eu dou um up. Não sei se eu vou acabar treinando agora, que é o que eu geralmente faço. Porque hoje é um treino de posterior. Então, geralmente, quando a gente treina membros inferiores, acaba requirindo um pouco mais do nosso corpo, né? E eu acho que eu vou até comer primeiro, porque senão eu vou acabar passando mal. Porque eu já não estou muito legal. Mas, graças a Deus, a chuva não amanheceu junto com o dia. Mas, ontem, nós fomos dormir com ela, porque ela voltou àquela hora que eu falei para vocês. E não parou desde então. Na verdade, ela parava, sei lá, dois minutos e voltava. Mas, agora, nem está chovendo. O dia está bonito. Talvez abra um solzinho a mais do que ontem, porque o céu já está mais aberto. Eu sei que amanhã não chove. Vamos ver, né? Talvez hoje seja uma despedida aí, porque também está com previsão de chuva. Não treinei. Na verdade, como vocês viram aí, eu comecei o almoço agora. Como eu precisava montar umas marmitas também, e eu precisava fazer feijão, que demora um pouquinho mais, eu fiz feijão, fiz arroz, e aproveitei para fazer um lanche para congelar também. Talvez eu deixe só a carne para fazer no horário do almoço, porque ela ainda está meio congelada. E eu ainda estou pensando o que eu vou fazer, porque é uma pera do colchão mole. Então, não sei se eu faço impostas maiores, mais grossas, ou tiras, ou se eu faço os dois, meia a meia, metade em postas, metade em tiras. Mas eu acho que eu vou fazer isso, meia a meia. eu faço posta-luge, aí amanhã eu faço tiras, porque aí dá uma variada, né? Mas agora eu sentei aqui porque eu ainda estou enjoada, eu não treinei, gente. Eu estava melhorando, mas agora me voltou um enjoo, assim, meio... não estar... eu risco assim horrível. Apareci, porque no horário do almoço fui à feira, gente. Tivemos ir à feira e faziam muitos anos que eu não ia, sério. Eu gosto do custo-benefício que uma feira pode oferecer, mas eu confesso que eu não tenho muita paciência, toda gritaria, esse clima de feira não me agrada muito. e hoje está um calor que o sol estava de queimar, de verdade. Mas eu comprei algumas coisinhas só. A meta é eu gerar só 50 reais, gastando 51, então tudo certo. Compramos frutas, morango, manga, bastante manga, abacaxi também. Aqui nós compramos tomate, esse é o tomate carme, que estava bem bonito e bem em conta. chuchu, berinjela, a gente comprou mais uma berinjela, mas infelizmente estava com buraco, ou seja, tinha larvinha, estava com bicho. Limão, banana e aqui no freezer eu coloquei a abobrinha, porque a gente comprou também para congelar, eram esses quatro potes, porque ela já estava mais feinha, digamos, mas assim, só a aparência de fora mesmo, em alguns detalhes, porque eu tirei e por dentro estava tudo de boa, bem novinha, mas eu coloquei para congelar para durar mais. Mas é bom ir a filha, eu acho que é legal a gente ter essa experiência e às vezes acaba compensando, igual, se a gente fosse comprar essa quantidade que a gente compra de hortifruti no mercado, mesmo em dia de xepa, não ia estar tão barato quanto no horário de fim de feira, por exemplo, que foi a hora que a gente foi. Mas, enfim, eu vou finalizar o vídeo para vocês aqui e eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais algum tempinho comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.